Sinto em mim, sinto o meu país Só a cantar sou feliz Eu sinto este fado que sai do meu coração Uma melodia que fala de saudade com uma letra que conta a verdade Uma voz que até entra no coração Com lágrimas nos olhos de grande emoção Esta é a canção do povo português Sentimentos disparam como uma G3 A palavra nossa é arma, melodia nosso cartucho Que em conjunto faz uma canção de luxo Quando toca a guitarra até me arrepio Tremo por todo lado até me dá calafrio Amália Rodrigues, a rainha do fado Que hoje é conhecida em todo lado Sinto em mim, sinto o meu país Só a cantar sou feliz Eu sinto este fado que sai do meu coração Largo tudo o que me vai na alma Só este fado me traz a calma Ao som da noite se acende uma luz É a luz da lua que me inspira e seduz Rap e fado são o mesmo cântico O rap é mais direto O fado é mais romântico Mas no fundo Têm a mesma essência Que faz relembrar quem sofre de demência Rap e fado são a voz do povo São o que une o velho e o novo O fado é triste, o rap é mais duro Rap e fado são o som mais puro Sinto em mim, sinto o meu país Só a cantar sou feliz Só a cantar sou feliz Eu sinto este fado que sai do meu coração Só a cantar sou feliz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.